Gero, Gero, Gero Lima Seja como antes Nossas mãos E em direção à lua Em direção Que Jesus abençoe cada um de vocês Pegar duas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser Teu ombro amigo Tu tens tudo Tudo que eu sonhei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dias Que às vezes caímos Mas olha nós Em direção à lua Em direção Tu tens cara Tu tens cara De tudo que eu sonhei Eu quero ser feliz contigo Quero ser Quero ser ombro amigo Quero ser ombro amigo Somos humanos Somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também chorando E a galera comigo Vem, vem Eu quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos Nossas mãos Em direção Em direção Lá Em direção Geronima Geronima E o tempo Seu música não é o sucesso Pra galera Vem, parceiro Big Joe Aquele abraço Não custa nada Você me atender Tô precisando Falar com você Já faz duas horas Que eu tô te ligando Aqui na terra Parece que tá chamando Mandei mensagem No seu celular Por favor, me diz Aonde você tá Eu vou correndo Te encontro Vamos que vou Amor Perdoa, amor Se atrapalhei A sua vida Retorna A minha ligação Perdida Amor Atende o telefone Por favor Amor Por que que custa amor Sem me dizer alô Amor Atende o seu amor Aí, bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Eu nunca mais vou te fazer sofrer Eu nunca mais vou te fazer sofrer Amor Mandei mensagem Mandei mensagem no seu celular Por favor Valeu O meu bicho vai pegar hoje Eu vou correr Bora, amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação E se atrapalhei a sua vida Amor 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 Atende o telefone Por favor Amor Amor Por que que custa amor Sem me dizer alô Amor Amor Atende o seu amor Atende o seu amor Aí, bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Amor Amor Vai, gente Atende o telefone Por favor Amor 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 Por que vai e vão-se embora Me dizer alô Amor Amor Atende o seu amor Aí, bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Você não precisa De nenhum livro de alta ajuda Você só precisa De um cheiro meu na sua luz Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormida Marca contra um barzinho Nascei seu motel no domingo Mas é bonito Desde amor Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto eu não a admitir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele lugar Mas você quer repetir Que tem uma voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia Me desbloqueia Me desbloqueia Me desbloqueia Me desbloqueia Marca com outro vazio, lancei somo até no domingo Mas aguento deixando comigo Minha vida vai ser isso aí, enquanto eu não admitir Sou aquela saudade que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele lugar, mas que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Quem gostou faz o quê? Eu rezo pra você encontrar o amor da salmina Que ele seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem fora te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra Torre Eiffel, onde você sonhou noivar Que faz amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra ajudar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente... Vai, vai, vai! Tomara que ele te leve pra viajar Que faz amor contigo Que faz amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra Torre Eiffel, onde você sonhou noivar E vai ser amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Comigo Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Ontem saímos de novo, e você empurrada, com a cara fechada Tinha um casal do lado, curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes, que nunca serão felizes Toco a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio, mais conheço gente, se ficar mais claro Todo casal que vejo, bebe junto, trecho, tudo tá feliz, beijando e ligo E a gente só briga, 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 briga Toco a sensação de que escolhi errado Quanto mais eu saio, mais conheço gente, mais claro Todo casal que vejo, bebe junto, trecho, tudo tá feliz, beijando e ligo E a gente só briga, 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 briga Nós somos dois tristes, que nunca serão felizes Toco a sensação de que escolhi, mais conheço gente, mais claro Toco a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio, mais conheço gente, mais claro Todo casal que vejo, beijo junto, trecho, tudo tá feliz, beijando e ligo Toco a sensação de que escolhi, mais claro Toco a sensação de que escolhi, mais claro Toco a sensação de que escolhi, mais conheço gente, mais claro Quanto mais eu saio, mais claro Todo casal que vejo, beijo junto, trecho, tudo tá feliz, beijando e ligo E assim nos abriga Briga, briga Oh, 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 oh Segura Esse seu sorriso deveria tocar no rádio Se você vender esse frasco Eu compraria a loja inteira Se eu fosse o David pintaria você no quadro No meu quarto eternizado Pro resto da vida inteira Ah, e seu abraço arrasador Vem completar o que sempre faltou Ah, toda beleza e toda dor Sobrou virar a esse seu amor Eu tenho um grito preso bem aqui Que se explora se fosse censurado Eu te amo pra caralho Eu tenho um grito preso bem aqui Que se explora se fosse censurado E eu, eu te amo pra caralho E o seu abraço arrasador Vem completar o que sempre faltou Ah, toda beleza e toda dor Sobrou virar a esse seu amor E o seu abraço arrasador E eu, eu te amo pra caralho Eu tenho um grito preso bem aqui Que se explora se fosse censurado E eu, eu te amo pra caralho Eu te amo pra caralho Vem aqui Vem aqui Que se explora Eu te amo pra caralho Eu tenho um grito preso bem aqui Que se explora se fosse censurado Eu te amo pra caralho Esse sorriso deveria tocar no rádio Quando tiver o tempo, dá o tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção, diz que o pai eu não tô querendo deixar Vem na sua relação A culpa não é minha, dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dele, não viva a voz Baby, eu ainda enloubido Baby, eu ainda enloubido Nessa relação eu sei que ninguém... Valeu, bicho, vai pegar hoje Só se suportando Baby, eu ainda enloubido Baby, eu ainda enloubido Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Vem comigo Essa machuca demais Quando tiver o tempo, dá o tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção, diz que o pai eu não tô querendo deixar duvidar em você Nem na sua relação A culpa não é minha, dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente E faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dele, não viva a voz Baby, eu ainda é louvito Baby, eu ainda é louvito Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se a galera canta Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Oi, eu sou o ex da sua vida atual Por favor não leva outro pra sua casa Diz qual é o erro que eu devo pagar Pra eu ter de volta que eu deixe escapar Não passa na minha cara, sei que tô errado O erro foi só mesmo por ter te machucado Não posta nos stories que eu não posso ver Já paguei o meu preço por não ter você Posso não ser a pessoa perfeita, mas este perfeito não quer te perder E essa é a mensagem que eu queria Mas a porra do meu áudio não passa de um traço pra que bloquear Essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo amor sincero, deixa eu te provar que não vai mais chorar Esse foi o erro que aprendi a consertar Oi, eu sou o erro da sua vida atual Por favor não leva outro pra sua casa Diz qual é o erro que eu devo pagar Pra eu ter de volta que eu deixe escapar Não passa na minha cara, sei que estou errado O erro foi só mesmo por ter te machucado Não posta nos stories que eu não posso ver Já paguei o meu preço por não ter você Transcria a pessoa perfeita, mas este perfeito não quer te perder Essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio não passa de um traço pra que bloquear Essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo amor sincero, deixa eu te provar que não vai mais chorar E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio não passa de um traço pra que bloquear Essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo amor sincero, deixa eu te provar que não vai mais chorar Esse foi o erro que aprendi a consertar Responde aí como é que você tá Tô certo em fazer isso Tô colocado no meu áudio não passa de um traço pra que bloquear Colocando o futuro de alguém que não é mesmo Em risco, em risco Você poderia estar bem melhor O melhor vai que essa cidade tem E ver por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tem você A palha desse relacionamento foi a ser de outra A partir dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir A parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Você poderia estar bem melhor O melhor vai que essa cidade tem E ver por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, canta comigo O erro não tem você Que eu ainda sou de outra pessoa A partir dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir A partir dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E até agora E até agora Chama Nós viramos a pés O nosso bebo está cheio de fim Eu não sei o tempo É para você que ama Nada acontece Tô sozinho também sozinho Já tá voltando a oficializar E acabou Nessa casa não tem Tempigo de amor Já tá voltando a oficializar Fim da gente Melhor parar por aqui Do que tristes pra sempre O nosso abraço vira um esper O nosso berço tá cheio de espírito Eu não sei que eu, mas nada acontece Você tá sozinha, eu também sofio Só tá voltando a oficializar Nessa casa não tem Tempigo de amor Só tá voltando a oficializar Fim da gente Melhor parar por aqui Do que tristes pra sempre Nessa casa não tem Tempigo de amor Só tá voltando a oficializar Fim da gente Melhor parar por aqui Do que tristes pra sempre Vem assim Maturidade Sabe é hora de parar Será que tudo que por essa vida passa Tem motivos e só um coração Tem quem conhece o verdadeiro amor Tem quem conhece o verdadeiro amor Será que tudo que por essa vida passa Será que tudo que por essa vida passa Tem motivos em que só um coração Tem quem conhece o verdadeiro amor Tem quem conhece o verdadeiro amor E as palavras sem poder então Vem me falar pra mim Que gosta de mim Vem me falar pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar Que ainda gosta de mim Vem me falar pra mim Vem me falar pra mim Tem motivos em que só um coração É quem conhece o verdadeiro amor Vem me falar pra mim Vem me falar pra mim Diz Diz Que gosta Vem me falar pra mim Vem me falar pra mim O tempo não mudou Seu jeito de gostar Vem me falar pra mim 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 Que namorava um cara Que também parecia ser especial Ele demonstrava ser cara diferente Mesmo com sua gente Não conquistou a família da gente Ele demonstrava amor Seria sempre um anjo na vida dela E ela confiou E agora E eu chora E agora Eu tô sem saída E se eu vou embora Cansa, me cansa aí Quanto é doce tudo no meu peito Oh, Deus me tira, Deus o sofrimento Porque viver assim eu não aguento Só quero ser feliz É uma moça, uma moça, não chora não E namorava o cara, que também Ele demonstrava ser um cara diferente Mesmo com sua gentileza Não conquistou Ele demonstrava amor E jurava que nunca te enganou Que seria sempre um anjo na vida dela Que nunca maltrataria ela E ela confiou Oh 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 Quanto é doceza ainda E se eu vou embora Quanto é doce tudo no meu peito Devia ter valeu, valeu, valeu Oh, Deus me tira, Deus sofre o medo Com quem me vence ou não Só quero ser feliz Cadê Marlon, Marlon? Eu amo você 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 Nosso amor é assim Atinge o ponto fraco, deixa a gente barro Completamente bom O nosso amor é assim É terça, eu e maio, verbo e verão É a letra, a melodia e uma canção É um beijo doce É você no coração Nosso amor é assim Atinge o ponto fraco, deixa a gente barro Completamente bom O nosso amor é assim É terça, eu e maio, verbo e verão É a letra, a melodia e uma canção É um beijo doce São vocês Sucesso apaixonado, nosso parceiro Lula Martini Apaga-se a tristeza que está no seu peito Apaga as mágoas de amores que só te fizeram infeliz Até a volta você me esqueça tudo o que passou Aperte paulo e stop no seu coração Agora escute, eu vou me declarar E sou louco pra te amar Quero te fazer feliz Porra, me entrego por inteiro a você Por tempo em nossas vidas vai acontecer É só aperta play para mim Play Record Meu nome no seu coração Play Record Ficarei gravado Pra sempre na sua vida Play Record Pode gravar Meu nome no seu coração Play Record Pode gravar Ficarei gravado Pra sempre na sua vida Apaga-se a tristeza que está no seu peito Apaga as mágoas de amores Que só te fizeram infeliz Dê a volta você me esqueça tudo o que passou Aperte paulo e stop no seu coração Agora escute, eu vou me declarar Estou louco pra te amar Quero te fazer feliz Porra, me entrego por inteiro a você Por tempo em nossas vidas vai acontecer É só aperta play para mim Play Record Meu nome no seu coração Play Record Ficarei gravado Ficarei gravado Pra sempre na sua vida Play Record Pode gravar Meu nome no seu coração Play Record Pode gravar Minha galera vai cantar comigo agora Play Record Play Record Pode gravar Meu nome no seu coração Play Record Ficarei gravado Pra sempre na sua vida Play Record Pode gravar Meu nome no seu coração Play Record Pode gravar Ficarei gravado Pra sempre na sua vida Jair Lima O imperador da sofrência Só me larga do meu pé Sei pra quem tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar o tempo Se ficar longe de mim Ver se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando Me sacando O desencante Acabou Quero a minha liberdade Ter de volta a amizade Tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando Vigiando Me sacando O desencante Acabou Quero a minha liberdade Ter de volta a amizade Tudo que seu ciúme tirou Tá no tempo Vai Terceiro Se tem balada eu vou Solteiro eu tô E tô daquele jeito No clima Ah, no tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Que o que eu quiser fazer Faça o que quiser Eu fiz Toda hora me ligando Vigiando Me sacando O desencante Acabou Quero a minha liberdade Ter de volta a amizade Tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando Vigiando Me sacando O desencante Acabou Quero a minha liberdade Ter de volta a amizade Tudo que seu ciúme tirou Vai Tá no tempo Vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô Que tô daquele jeito Assim eu vou Vai Vai Tá no tempo Sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que tiver Afim Tá no tempo Vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô Dar um tempo Sai Não faz mais parte de mim Seu cara Deixa eu te dizer Que eu tiver Mas eu faço o que Te ver Eu vim Se tem balada eu vou Se tem balada eu vou